Segura a fumaça, segura, segura o segundo do dia Segura o homem, segura o homem, fumaça Segura o segundo do dia, viu Fumaça na pegada, deixa eu ver se tá filmando Tá, bonito é isso, ó Show Pra Fabinho do Combo, pra tu amigo Ré Dia Dia 4 de dezembro de 2021 Fumaça na pegada Pra meu amigo Jean É, Branco Nuna André, rapaz, que nunca mais fez um vídeo, né Meu amigo Zito lá em Poço Fundo Tonhão, Tuiuca É, Jurandir, Dande Teobaldo Rafael, meu amigo Rafael lá da Serra Branca Bruno da Macambira O outro Bruno A galera lá de Buqueirão em geral Dó, Dó Felipe Cabeção É isso aí, todos em geral É, a galera lá de Campina Grande A galera lá de João Pessoa A galera de Itaporanga De Patos Monteiro Serra Branca, rapaz É Aqui da Prata A galera de Sumé Paraíba É isso aí Anto Dodora Mercinho Leite Meu amigo Diego Vai pra você Erickson O homem da ração em Sumé Cuida que cuida A ração do Selecionado Procure Erickson Em Sumé, Paraíba Rapaz, que tem ração Toda qualidade De alto luxo Pros azulões Pra toda a galera lá de Meu amigo Eita, rapaz Eita, me esqueci do meu amigo Lá de Santa Cruz Rapaz Que teve aí Esses dias aí Em Sumé, rapaz Eita, que eu me esqueci O nome do amigo Cuida, mas tá valendo Erick É isso aí Cuida pra tu, Erick Tchau e obrigado 4 de dezembro de 2021 Segundo dia de fumaça Mas é bom campear Não tem azul lombarinho Obrigado Obrigado